Música Olá galerinha do Youtube! Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de maquia e fala pra vocês A primeira maquia e fala aqui do canal Então eu estou muito empolgada E meu cabelo não para de ficar estranho Eu acho muito legal esse tipo de vídeo Muitas pessoas já me pediram pra gravar Então esse é o primeiro Eu fiz assim bem, sabe, tipo O que tinha na minha necessaire A minha necessaire tava meio desorganizada hoje Mas eu fiz com o que deu, da forma que deu Porque né, as vezes a gente não tem tudo o que a gente quer A gente tem que se virar nos 30 Então foi meio, mais ou menos assim o vídeo de hoje E eu queria muito sentar pra conversar com vocês Eu tava sentindo muito essa falta de sentar, conversar, papiar Falar as coisas, contar as novidades E eu queria fazer isso hoje, eu estava com muita vontade Então o vídeo foi mais ou menos assim, bem pessoal Bem próximo, eu espero muito que vocês gostem E se você quiser saber como eu fiz essa maquiagem E saber das novidades que eu tenho pra contar pra vocês É só continuar assistindo o vídeo Mua! Então pessoal, tudo que eu vou usar no tutorial de hoje Que não vai ser bem o tutorial, né, vai ser uma que fala Tá dentro dessa necessaire E a minha necessaire hoje não tá daquele jeito assim Que a gente gosta muito, sabe Mas a vida tem dessas, né Então eu vou usar o que tem aqui mesmo Vamos nos virar nos 30 Eu tenho duas opções Tem um BB Cream da Missha aqui E tem um DD Cream da Contembrama Que eu acho que eu vou usar esse aqui hoje por sinal Acabei de perceber que o meu pincel de base também não está aqui O que é muito triste Mas esse vídeo é assim mesmo, bem improvisado Bem real Então vamos lá Esse DD Cream da Contembrama é super lançamento Assim, é bem novo, bem novidade E ele é muito líquido Então você tem que dar uma chacoalhada pra usar Eu acho que eu vou até misturar com um pouquinho Com o da Missha Porque ele é muito líquido E aí, vamos fazer uma misturinha aqui Hoje eu vim assim, na cara e na coragem Gravar esse vídeo pra vocês Sem maquiagem Começar tudo desde zero Porque eu estava sentindo muita falta da gente sentar e conversar Assim, tipo, bem íntimas Falar sobre as coisas da vida Eu tenho muitas coisas pra contar Muitas coisas pra compartilhar E aí eu acho legal Porque eu nunca gravei uma aqui e fala, sabe? Eu nunca fiz vídeo assim Eu não sei se vocês curtem e tal Eu nunca fiz aqui no canal Mas eu acho que vocês gostam Porque já me pediram bastante Então decidi fazer hoje Porque eu vou gravar mais vídeos hoje Então eu falei Ai, vamos começar a fazer a maquiagem Conversando tudo junto Qual que é o primeiro assunto que eu vou falar? Eu falo sobre o meu cabelo Que estão perguntando Porque no último vídeo Não, penúltimo vídeo Eu falei que eu não tinha cortado o cabelo E que eu não ia cortar o cabelo E que eu não tinha pintado Nem nada Mas aí eu fui no cabelo Eu pintei, cortei, fiz tudo Então as pessoas ficaram meio confusas Nas redes sociais Porque eu falei uma coisa E no outro dia eu pareci Qual o cabelo é diferente E aí o que aconteceu? Eu fui pintar meu cabelo Porque eu estava praticamente loira, né? E aí Cadê? Ó, vou usar meu corretivo da NARS O Radiance Creamy Concealer E aí eu cortei só uma pontinha Sério, foi uma pontinha de nada Muito pouco Só pra tirar o ressecado do cabelo As pontas duplas e tal E aí todo mundo ficou Ai meu Deus Você fez long bob Você fez long bob Eu não fiz long bob, gente Eu só tirei o ressecado do meu cabelo Aí muita gente gostou E muita gente ficou Ai que dó Não devia ter cortado seu cabelo Mas eu prefiro meu cabelo saudável E um pouco, sei lá, médio Do que um cabelo longo Que fica quebrando, sabe? Meu cabelo estava quebrando muito Eu penteava ele E saia pedacinhos de cabelo quebrado na escova, sabe? Estava horrível O cabelo cresce, gente Relaxa Segura o tchan aí Fica calma aqui Daqui a pouco meu cabelo está comprido de novo Meu cabelo não demora pra crescer Então daqui a pouco ele está aí de novo E eu estou com muita raiva dele hoje Porque eu lavei E aí eu fiz babyliss Mas meu cabelo é muito fino Então quando ele está muito limpo Meu babyliss nunca segura É meio nojento falar isso, eu sei Mas quando eu acabo de lavar o cabelo E faço babyliss Ele nunca segura Daqui a pouco ele vai estar liso E escorrido de novo Que nojo falar isso, né? Mas é verdade Cabelo sujo sempre segura mais babyliss Chapinha, vocês sabem E aí é isso Meu cabelo é isso Ah, e outra coisa que estavam perguntando pra caramba Tipo Ai, por que você não conta a tinta que você usa? Ó, vou usar o pó O meu é o Instant Age Rewind Da Maybelline Gente, não é que eu não quero contar Deixa eu explicar É o seguinte O meu cabelo Primeiro Desde que eu fiquei ruiva Eu nunca fiz a mesma cor Tipo assim, toda vez que eu vou lá pintar Eu faço uma cor diferente Uma vez eu fiz um ruivo mais puxado pro castanho Uma vez eu fiz um ruivo com luzes nas pontas Uma vez eu fiz um ruivo um pouco mais claro Mas não loiro Mas um ruivo bem mais aberto Tipo assim, toda vez que eu faço Eu faço uma cor diferente Dessa vez eu fiz um ruivo mais puxado pro vermelho Agora que ele tá bem laranja Mas porque eu Como eu falei, eu já lavei algumas vezes Mas ele tava A gente fez um ruivo bem mais avermelhado Nunca é a mesma cor Eu nunca faço a mesma cor Como eu já falei pra vocês Eu posso Perguntar pro profissional Ai, que tinta que ele usou Ele pode comentar e tal Mas eu tenho um pouco de medo Porque cada pessoa tem uma base de cabelo diferente Cada pessoa vai responder diferente Cada cabelo abre mais ou menos Se você é morena vai ficar de um jeito Se você é loira vai ficar de um jeito Entendeu? Se você tiver o cabelo verde vai ficar de um jeito Então eu tenho um pouco de medo de falar pra vocês Tipo, ai, usa tinta tal E aí depois der errado Alguém fica aí com o cabelo com cor de salsicha E aí vai vir me enxingar, entendeu? Porque eu passei a tinta errada Ou que eu fiz alguma coisa errada Então leva a fotinho da Jana Ó, vou pintar Vou pintar Vou passar o blush da Rihanna Esse aqui é o... Da Rihanna, né? Olha só que chique É o Love Rihanna Bronzing Powder da MAC E aí leva a fotinho da Jana lá pro tio cabeleireiro Manda ele fazer pra você igual o meu E aí ele vai fazer Aí ele vai saber quanto que ele vai ter que descolorir Ele vai saber o quanto que ele vai ter que... Qual misturinha ele vai ter que fazer Pra chegar na cor que você quer Ele vai saber, entendeu? Não brinquem com a Jana A Jana é uma pessoa legal Aqui, vou usar um negocinho só pra pentear minha sobrancelha Do Boticário Outra coisa que eu queria falar com vocês É sobre o Veda Muita gente tá me perguntando Jana, por que você não fez o Veda? Por que eu não fiz o Veda? Tem dois motivos que eu não... Por eu não ter feito o Veda Olha só, eu tenho um pincel De sombra aqui hoje Vou pegar um negocinho aqui Que não é sombra Que na verdade é um blush da Bourjois Mas eu só quero um marronzinho aqui na minha pálpebra Então eu só vou dar uma tapeada com o dedo aqui Por que eu não fiz o Veda, gente? Porque assim Primeiro Todo mundo tá fazendo Veda E a minha mãe disse que eu não sou todo mundo Mentira Vou ser bem sincera Eu não consigo acompanhar Primeiro porque a minha vida é muito maluca E eu sei que tem muita gente que também tem vida corrida assim Que não consegue São muitas pessoas fazendo Veda São muitos vídeos pra acompanhar São muitos canais pra acompanhar Eu não dou conta de acompanhar Tipo assim Todos os vídeos de ninguém Porque é muito vídeo Muita gente E eu tenho muita coisa pra fazer também Então tipo É muito complicado E assim Eu prefiro, sei lá Eu sei que eu não posto vídeos assim Tipo Ai meu Deus Todos os dias Ou como vocês gostariam que eu postasse mais E tal Mas Eu prometo que um dia eu vou conseguir fazer um estilo Veda Assim tipo De vídeo Vídeos todo dia Mas em algum mês assim Que não seja um mês dedicado a isso Entendeu Porque tipo São muitos vídeos Vocês não iam conseguir acompanhar Então não adianta fazer tipo Uma série Que cheia de vídeos E tipo Um canal cheio de coisas Se vocês não vão dar conta de ver Entendeu É muita gente fazendo Então eu prometo que um dia eu faço Mas fora desse estilo Tipo Como eu falei Como eu tava falando pra vocês Como eu sei que a edição é bem demoradinha Se eu prometesse E não conseguisse cumprir Ia ficar chato Entendeu Porque eu sei que demora Daí eu sei que tipo Vocês iam ficar esperando O Otto também é bem detalhista Então ele leva bastante tempo pra editar Porque ele gosta de fazer tudo certinho E tudo mais Então tipo assim Eu preferi não prometer Porque eu sabia que não ia dar tempo De me organizar e tudo mais E vocês iam ficar chateados comigo E tipo Outra coisa que eu Que eu prezo muito aqui no canal É a qualidade do conteúdo Das coisas Sabe Tipo Eu não queria postar qualquer coisa Só pra postar Tipo Só pra Ai Fiz vídeos todos os dias Mas o conteúdo Cai Entendeu Eu não queria que o conteúdo do canal Ficasse relevante Só pra postar vídeos todos os dias Então Quando eu fizer Uma série assim De vídeo todos os dias Eu prometo que eu vou Fazer um roteiro Anotar todos os vídeos Que eu quero gravar certinho Tipo Fazer um roteirinho de vídeos Todos os dias Mas uns vídeos bem legais Sabe Pra vocês não ficarem Assistindo qualquer coisa Nada a ver Assim Só pra Pra fazer vídeo sempre Então O segundo motivo Ele liga nas outras coisas Que eu tenho pra contar pra vocês Eu tô organizando aqui na minha cidade Aqui em Joinville Um evento Na verdade nada mais é do que Um encontro com as leitoras Mas é um encontro Completamente diferente De todos que eu já fiz Assim Na história do blog E tal Em todos esses anos É uma coisa super diferente Assim É Vai ser como se fosse uma festa Para as leitoras Mas assim Eu ia fazer já isso Em março Quando a gente completou 300 mil inscritos Eu ia fazer tanto Em comemoração Os 300 mil inscritos Quanto ao meu aniversário Só que daí eu viajei Ficou super corrido e tal E aí eu não consegui fazer E aí eu tô organizando Pra esse mês Eu ainda não tenho A data certinha Tanto que quando eu tiver Eu prometo que eu vim aqui Anunciar pra vocês Contar todos os detalhes Mas eu queria contar isso Eu tô me dedicando bastante Ao evento Eu quero fazer uma coisa Bem especial Esse ano eu quero Fazer mais encontrinhas Então deixem aqui nos comentários A cidade de vocês Onde vocês moram O estado e tudo mais Porque eu quero me organizar Mas eu quero começar Aqui na cidade Porque, claro É a minha cidade Eu tenho um carinho especial Por aqui Pelas minhas leitoras Daqui também Então eu quero organizar Uma coisa bem legal aqui Eu tô usando Linha da original da Elf Tá? Eu vou passar por cima Da canetinha Pra ficar mais preto Tô organizando tudo Com muito carinho Vai ser muito legal Vai ter um espaço Bem bacana Pra as meninas Tipo, fazerem várias coisas Sabe? Claro, a gente vai ter um espaço Pra conversar Pra tirar foto Mas eu quero fazer uma coisa especial Assim, pra as meninas se maquiarem Eu ainda não vou contar Muitos detalhes pra vocês Porque eu quero que seja surpresa É óbvio Mas o que eu posso só adiantar É que vai ser completamente diferente Do estilo de encontrinho Que vocês estão acostumadas Ainda não vou falar Nem em lugar Nem em dia e tal Porque eu ainda tô confirmando Tudo isso Eu vou fazer um vídeo especial Pra vocês depois Pra anunciar Eu só queria dar esse spoiler Assim, tipo Vai ter um evento Muito legal aqui na cidade E vocês vão adorar Tenho certeza Então se preparem Aguardem Porque vai ser muito legal Vai ser muito diferente Ah, eu queria falar Outra coisa pra vocês Uma novidade muito legal Que vai acontecer Eu tô muito feliz Com esse ano de 2015 Porque tem muitas coisas Muito incríveis acontecendo E projetos muito legais Que estão por vir ainda Eu quero comentar Sobre duas próximas viagens Que eu vou fazer Que já estão confirmadas Tem outras ainda Que podem acabar acontecendo Mas eu vou falar Só dessas duas Porque já estão 100% certas A primeira delas Vai ser agora em junho Eu vou pro Chile A gente recebeu um convite Pra ir pro Chile A convite de um hotel Como eu já falei Pra gente esquiar Eu e o Otto Nós vamos aprender a esquiar Né amor? Neve Neve Vai ser muito legal Quando a gente foi Pro Estados Unidos No final do ano A gente também queria ter esquiado Mas tipo A gente tava fazendo Várias outras coisas Tinha muita coisa pra fazer E a gente deixou de lado E eu falei Ano que vem A gente vai pro Chile Esquiar E aconteceu Então eu tô muito empolgada Porque eu tô Quero muito esquiar Quero muito aprender a esquiar Isso vai ser muito engraçado Porque eu sou igual uma pata Não sei se eu vou dar conta Mas vai ser muito engraçado E eu quero filmar tudinho pra vocês Então vai ter muitos 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 vlogs Com certeza A gente vai filmar tudinho Vai levar a GoPro Vai filmar Tipo bem legal Ó Com a sujeirinha Do delineador em gel Que ficou no pincel Eu só dou uma Uma marcadinha aqui Nos cílios inferiores Mas é bem de leve Só pra dar uma escurecidinha mesmo E a outra novidade Que a gente tá tipo Chorando De amor E felicidade É porque Nós vamos voltar para Orlando Sério gente A gente tá muito feliz Quando a gente esteve nos Estados Unidos Na verdade os Estados Unidos Sempre foi meu sonho Sabe Conhecer os Estados Unidos Sempre foi meu sonho Vou usar a máscara de cílios Ó Tem essas quatro Essa aqui é da Voluminous Manga Miss Manga Colossal da Maybelline Essa aqui é a É a nova da Benefit Como é o nome dela? Roller Roller Lush Ok E essa aqui é a Day Real Então eu vou Não sei Eu vou usar uma das quatro Aqui vamos ver Só que quando a gente chegou nos Estados Unidos A gente ficou tão apaixonado Mas tão apaixonado Mas tão apaixonado Mas tão apaixonado Que a gente sentiu em casa Tipo principalmente em Orlando Assim sabe Eu achei que eu ia me apaixonar Muito mais por Nova York Mas eu acabei tendo uma relação muito mais familiar Com Orlando Assim A gente se sentiu muito em casa Porque a gente dirigia A gente fazia tudo o que a gente queria fazer A gente tava muito independente lá Sabe Então a gente se sentiu muito próximo da cidade Parecia que era a nossa casa Assim E aí a gente tava contando os dias Assim pra voltar pra lá Porque realmente é o nosso sonho Assim Continuar lá E a gente vai Agora em agosto Agora Nossa Falta muito ainda Mas a gente vai em agosto Eu tô com muita saudade de Orlando E dos Estados Unidos em geral E dessa vez a gente vai conhecer Miami também Então vai ser muito 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 divertido Eu tô com muita saudade das coisas Dos lugares Das comidas Das lojas Das pessoas E de tudo Só pra avisar também Que vai ter vlogs em Orlando De novo A gente quer fazer os programas Que a gente não fez lá da última vez Claro Voltar nos lugares Que a gente já amou Mas fazer os parques Que a gente não conseguiu fazer Lá Porque não deu tempo Fazer os programas Que a gente queria ter feito E não deu Sabe Então vamos ter mais Orlando Aqui no canal Vamos ter mais conteúdo Dos Estados Unidos de novo Aqui no canal Que eu sou completamente apaixonada Então eu tô muito Muito, muito feliz Por essa novidade Tipo assim Aqui nos vídeos eu sempre conto Mas quem quiser saber tudo Tipo na hora Que acontece Segue eu lá nas redes sociais Twitter, Facebook Instagram Porque lá eu sempre conto As coisas pra vocês No Instagram eu sempre posto As fotinhos E no Twitter Eu sempre converso com as meninas Sobre qualquer assunto Nem é só sobre as coisas do blog Nem nada É sobre as coisas da minha vida No geral Então blog Jana Makeup No Facebook E no Twitter E no Instagram É Jana May Ah, eu fiz no Snapchat também Porque tá todo mundo falando Pra fazer Snapchat Pra postar em Snapchat Mas o Snapchat é Jana May Então segue lá também E agora de batom Vamos ver Qual será que eu vou usar O meu, né? Óbvio Meu batom com a Tracta Esse é meu batom com a Tracta Quem não viu ainda Eu fiz um vídeo anunciando O meu batom com a Tracta Que é esse Eu fiz um vídeo Eu fiz um vídeo anunciando O meu batom com a Tracta Que a gente criou Em parceria Eu tô muito apaixonada por ele Óbvio, né? Tem um carinho de mãe Pelo meu batonzinho Ele fica assim nos lábios, ó Eu tô muito feliz Em ver as fotinhos de vocês Lá nas redes sociais Usando o batom Jana Makeup Eu tô muito, muito feliz Vocês são lindas E vocês ficam usando meu batom E vocês ficam mais lindas ainda Eu pedi pra todo mundo postar Na... Quem comprasse, né? Postasse uma foto com a hashtag Batom Jana Makeup Nas redes sociais E me manda... Pra eu ver, né? Pra poder curtir as fotos E eu estou vendo todas E curtindo todas E comentando todas E vocês estão muito lindas Com o meu batom E eu queria mandar um beijo especial Pra minha leitora Cassiane Do Rio de Janeiro Porque ela é uma super fofa Ela sempre me manda mensagem Sempre comenta no blog Ela é super presente Nas redes sociais E ela mandou um vídeo Eu até vou tentar colocar Um pedacinho do vídeo Aqui pra vocês agora Pensa, Jana Acabou de chegar aqui A encomenda que eu fiz Do seu batom Ai meu Deus Tô tão feliz Tô tão empolgada Que eu vou rasgar isso aqui Eu vou abrir tudo agora Tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo Ai meu Deus Foca, 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 foca Blogs HD Jana Makeup Mas Meu Deus do céu Meu Deus do céu Que cor linda, Jana Que cor linda, cara Ai o cheiro é maravilhoso Maravilhoso, maravilhoso Acho que eu vou correr agora, Jana Vou fazer uma make E vou postar a foto lá no Insta Com a hashtag Batom Jana Makeup Porque tá 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 lindo Meu Deus do céu Não vejo a hora de botar Essa batom na boca E eu achei muito fofo Da parte dela Tipo o jeito, sabe Que ela abria a caixa Assim, super empolgada E feliz Com o batom Ai gente, eu fiquei muito emocionada Gente, a maquiagem Praticamente é essa Essa é a maquiagem que eu usaria No meu dia a dia Eu sei que não é todo mundo Que anda com um delineador gigante desse E um batom escuro no dia a dia Mas Essa sou eu Esse é o meu jeitinho Eu gosto de coisas assim Então essa é a minha maquiagem Pro dia a dia Eu acho Bem rápida de fazer Bem prática E fica bonita E é isso então Esse foi o Maqui e Fala O primeiro Maqui e Fala Aqui do canal Eu espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo E se vocês gostaram Comentem aqui embaixo Já não, eu adorei esse vídeo Faça mais Não esquece de apertar no joinha Aqui embaixo Se inscrevam no canal Porque nós estamos Rumo aos 400 mil Yeah Ai que esmerguito Ai que esmerguito Hum Dá um beijinho de tchau Dá um beijinho de tchau Para as meninas Que estão te assistindo Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Dá um beijinho de tchau Dá um beijinho de tchau Ai que gostosinho Ai que gostosinho Dá um beijinho de tchau Dá um beijinho de tchau Dá um beijinho de tchau